Na França, ele ficou cego aos 3 anos de idade e na França ele acabou desenvolvendo o sistema Braille. Ele foi estudar no Instituto de Cegos de Paris, lá ele se tornou professor e observando a realidade local, ele viu que os soldados do exército, eles utilizavam o sistema para ler durante a noite, que era com a escrita através do relevo. E fazendo pequenas adaptações nesse sistema, que já era utilizado em momentos de guerra pelos soldados, ele criou então o sistema Braille, focado aí nas pessoas com deficiência visual. Em 1829, ele publicou então o método Braille. E atualmente, e desde aquela época, na verdade, o sistema Braille é feito por uma cela Braille, composta por 6 pontos. E a combinação desses 6 pontos gera aí mais de 60 caracteres, que envolve desde o alfabeto, os números, a pontuação, a acentuação, conforme a gente pode observar aí também nas imagens que vão passando. Então, tudo pode ser escrito e redigido através do sistema Braille. Ele começou a ser aplicado com a música e depois se expandiu para a matemática, para a física, para a química, para todas as áreas, tudo pode ser escrito através do código Braille. E para quem ficou interessado e quer saber um pouco mais, aqui em Porto Alegre, na nossa Biblioteca Pública do Estado, existe o setor Braille. E lá existem mais de 6 mil títulos de obras em Braille, além de 1.400 obras em CDs e em áudio. É um acervo bem amplo, existem livros de literatura brasileira, livros de história, livros didáticos, periódicos, revistas, livros de direito, para quem está estudando, para concursos. Então, obras muito amplas, um acervo bem variado. Quem quiser retirar livros lá, é gratuito, qualquer pessoa pode retirar, faz um cadastro prévio, leva um documento de identidade, o comprovante de residência e pode retirar livros. A coordenadora do setor, que é a Mar Libion, ela comenta que muitas pessoas utilizam o local para retirar livros para leituras obrigatórias do vestibular da URGS. Essas são as principais obras retiradas, estudantes de ensino médio e também de faculdade, utilizam o espaço. Outra obra que também é destaque é a musicografia Braille, utilizada por estudantes já na faculdade, estudantes de música retiram bastante essa obra. Então, quem quiser conferir o acervo, atualmente, o setor Braille da Biblioteca Pública está lá na Casa de Cultura Mário Quintana, que fica ali na Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre, número 736, basta chegar lá no terceiro andar e procurar o setor Braille, conversar com a professora Mar Libion, que ela vai trazer todas as informações e receber muito bem as pessoas. É certo, Mariana, muito bem lembrado hoje. Lembrando essa data importante, né, Mariana? É, outra data que se marca aí com bastante importância. Obrigada, então, até amanhã. Até amanhã. E a gente continua agora conversando com o coordenador do Centro de Prevenção do Câncer, da Clínio Onco, o médico Rafael Castilho Pinto. Doutor Rafael, assim como o câncer de mama está para as mulheres, o câncer de próstata para os homens. Só que as mulheres têm essas características da prevenção. Os homens estão fazendo, estão se preocupando também mais com a prevenção? Eu acho que já melhorou um pouco, mas como em outras áreas do câncer, nós temos um longo caminho pela frente. As mulheres têm uma vantagem que elas já são, vamos dizer, treinadas a ir no médico desde, pelo menos, adolescentes. Quando começa a atividade sexual, ou quando ficam grávidas, pelo menos, elas vão no médico. E a partir daí, mantém um vínculo com o ginecologista. E isso facilita muito para que, quando cheguem aos 40, 50 anos, elas estejam acostumadas a ir no médico. O homem não é acostumado a ir no médico e não é incentivado a ir no médico precocemente. E aí, quando chega a 40, 45, 50 anos e tem que começar a ir no médico, é uma dificuldade. Mas é uma questão da informação, de entender que o diagnóstico precoce é importante e que o câncer de próstata, que é muito comum, ele tem até uma prevenção mais difícil que outros tumores, porque a gente não tem ainda um exame perfeito para detecção precoce e menos ainda para achar, vamos dizer, como no intestino, se a gente acha o que vem antes dos tumores, e nós não temos isso ainda. Por isso, dá importância de consultar o médico especialista, que é o urologista. E a partir daí, as pessoas perguntam, mas qual é o melhor exame? É o exame de sangue, o PSA? É o TOC? É a ecografia? A partir de que idade? Muitas vezes não tem um exame perfeito e a gente precisa de mais de um dado. Por isso, o importante é procurar o médico urologista para prevenção de câncer de próstata. Hoje em dia, até a sociedade de urologia aumentou a idade para prevenção na próstata. Mas a prevenção, os homens têm que saber que é para quem não sente nada. A prevenção é para quem não tem sintomas. Então, a partir dos 50 anos hoje em dia, somente, antes era a partir dos 40, 45, se recomenda que todo homem vai no urologista fazer uma avaliação da próstata. Qual avaliação? Depende de pessoa para pessoa, mas normalmente acaba sendo mais de um exame. Aqueles com história familiar de câncer de próstata têm que pensar em mais precocemente, entre 40 e 45 anos, fazer o primeiro exame. E sintomas urinários normalmente são sintomas que podem causar, ter a ver com alguma alteração da próstata. Mas, em relação aos tumores, os sintomas são muito tardiosos. Por isso que as pessoas têm que, vamos dizer, tomar a atitude de sair de casa, ir no médico e consultar. Mas aí, o que o senhor recomenda, por exemplo, pelo Sistema Único de Saúde, já pedir para o clínico geral, já pelos 40 e poucos ali, já começar e pedir para o clínico geral para que tenha um encaminhamento e para fazer um exame? Como é que o senhor vê isso? Quem não tem plano de saúde, por exemplo? Os exames iniciais não costumam ser um problema no SUS. A gente tem muitos problemas no SUS em relação ao diagnóstico do câncer. E aí, talvez, esteja um grande furo na demora para o tratamento. Porque exames de sangue, a própria consulta com o urologista nem sempre chega a ser tão demorado. Muitas vezes, os clínicos até pedem exame de sangue da próstata conforme dá alterado. Isso pode ser uma atitude, mas essa avaliação com o urologista é importante porque nem só o exame de sangue ele resolve. Ele precisa desse conjunto de avaliações. Então, o recomendado é que sim, que o clínico ajude, que as pessoas tomem atitude. Mas, nesse sentido, os homens, muitas vezes, não vão nem no clínico a partir dos 40 anos. É que tem agora, tem uma intenção, que é uma campanha nacional do Ministério da Saúde para que, primeiro foi o mês de novembro, depois o mês de agosto, depois o mês de novembro, para que tenham campanhas que os homens procurem, que as mulheres levem seus homens também para que procurem fazer exames precoces. É o questão do que a gente estava falando. A informação leva à diminuição do preconceito, porque o preconceito é falta de informação. Então, a gente falando, insistindo, as coisas vão, pouco a pouco, entrando automaticamente na cabeça das pessoas. Mas isso tem um tempo. E esse tempo, claro, ele é proporcional ao quanto é investido em campanhas de prevenção, em campanhas de educação e saúde. Doutor, no final do programa agora, a gente já está se encaminhando com algo importante que não se falou, que o senhor acha importante nesse dia, que é um dia mundial de prevenção, afinal de contas, especialmente aqui voltado para o nosso estado. Muito importante. Desmistificar. O câncer é uma doença prevenível e quando não foi possível preveni-la, ela é tratável. As pessoas não têm que ter medo de procurar o médico nem para a prevenção, nem para o tratamento. Então, o principal recado é assim, informação e saber que quando a gente faz a prevenção, a gente tem melhores resultados, tanto para evitar ter alguns tipos de câncer, quanto para que o tratamento tenha sucesso. Tumores precoces normalmente têm índices de cura acima de 90%, ao contrário dos tumores tardios. Então, prevenção e diagnóstico são muito importantes. E a atitude das pessoas em relação a isso é essencial. Tem que se consultar e tem que se ter uma alimentação, uma vida saudável. Tá certo. Dr. Rafael Castilho Pinto, muito obrigada pela sua vinda hoje, pelas suas informações e até uma próxima. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. E agradecemos, é claro, a sua companhia. Le desejamos uma boa noite. Amanhã a gente está de volta aqui nesse horário. Até lá. E até lá.